Durante a gestão de Patrícia Mourinho Triênio 2010 a 2012 na presidência do Flamengo, foi iniciado um ambicioso plano de reforma patrimonial do clube. Um desses projetos era a Arena McFla, uma arena poliesportiva com capacidade para 3.500 pessoas para atender diversas modalidades esportivas e que também contaria com uma loja da rede de fast-food McDonald's, parceira e responsável pelo aporte financeiro. Nossa ideia é construir um ginásio, uma arena, que serviria para vôlei, para basquete, para futsal, no nível de NBA. O projeto só ganhou o corpo, já perto do fim da primeira gestão de Eduardo Bandeira de Melo, em 2015. As negociações com a empresa caminharam e o clube foi conseguindo as licenças dos órgãos públicos da cidade do Rio de Janeiro. A Arena McDonald's já foi aprovada, ainda no ano passado. Depois de uma novela, nós conseguimos as licenças de obra. Agora virou uma questão interna do clube, uma questão de negociação junto a Arcos Dourados, que é a empresa que administra o McDonald's. A Arena Poliesportiva, ou Arena McFla, seria construída aqui, nesse espaço. A forte oposição da AMA Lebron, Associação dos Moradores e Amigos do Lebron, alegando impacto urbano, paisagismo e ambiental, fez com que o projeto fosse deixado para trás ao longo do tempo. O projeto começou a sofrer barreiras. Primeiro, internamente. Durante a eleição do Flamengo, também em 2015, a oposição era contra a construção da Arena. Segundo eles, além de prejudicar o lazer dos sócios, envolvia a transferência de algumas quadras de tênis para outro espaço na sede. E ainda por cima, envolviam questões ambientais. Todo aquilo em torno da lagoa é tombado pelo patrimônio histórico, pelo patrimônio histórico. Aquilo é tombado. Eles também insistiram em criar, cometer o crime ambiental que eles estão pretendendo, pelo lugar que é a Arena, deu uma árvore no século XXI. É uma aberração também, né? O sonho da Arena ficou de lado em 2018. Com a vitória da oposição no pleito eleitoral, encabeçada por Rodolfo Landim, nunca mais se falou na construção do equipamento limpo. E hoje, o assunto não é nem mais debatido dentro do Flamengo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto